O que é que é igual a lei? A face da lei, a lei tem de ser igual para todos e das oportunidades. Foi nisso que nos foi centrado. Passalmente podemos identificar com a figura descrita na carta ao rei Dom João III. Se fosse o amor entendido como uma força irracional e tragicamente destruidora. As grandes multinacionais sugam completamente os cidadãos e principalmente as crianças. Legenda por Sônia Ruberti